Não sei aí na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo tá fazendo muito calor nesse verão. Quantos graus tá hoje, Silvis? Eu diria com 52. Ah, pô, Silvis, eu tô falando sério. Pô, Silvis é um fanfarrão. Enfim, por isso nós decidimos fazer um vídeo sobre look de verão. Mais especificamente, como você combinar tons claros com predominância do branco. Existem dois visuais monocromáticos masculinos que são famosos. Um deles é o All Black, todo com peças pretas, fica muito legal. Claro que não no verão, né? Mas é uma combinação super estilosa. E daí nós temos também o All White, que é com peças brancas. Só que o All White, ele às vezes fica meio esquisito, porque ele é muito relacionado a Réveillon. Então parece que você tá indo numa festa de ano novo. O que o Vini fez aqui nesse look pra driblar o problema? Solta aí no vídeo a foto que o Vini Coslop mandou pra nós, Silvis. Ele tá de sandália branca, bermuda branca, mas em vez de colocar uma camisa 100% branca, ele pegou uma camisa branca com um pequeno detalhe em bege. Um marrom claro. Eu não entendo muito de cores, mas vocês estão vendo aí, vocês entenderam. O bege não é um marrom claro? É verdade, o bege é um marrom claro. Então ele tirou um pouco esse estigma de Réveillon e montou um look super versátil com a predominância do branco. Isso é bom, galera, porque o branco retém menos calor no verão. Peças mais claras são melhores. É uma questão de física, é fisico-química, Silvis. É física, é uma questão de física que eu não entendo também porcaria nenhuma, mas eu sei que existe, tá? Mas resumindo, o branco esquenta menos. Então quanto mais branco você tiver nas suas roupas nos dias quentes, melhor. E daí entrando em mais alguns detalhes no look do Vini, eu gostei muito que ele dobrou a manga da camisa. Porque claro, se você usar até aqui, você vai passar muito calor. Então fez aqui uma dobrinha pra ficar mais descontraído, mais refrescante. A bermuda tá com um caimento legal também, com a barra dobrada pra ficar acima do joelho. Isso é excelente, tá, senhores? Bermuda que cobre o joelho ou ultrapassa ele. Não tem mais nada a ver usar hoje em dia. E o chinelo também é pra não passar calor. É um chinelo branco, bem descontraído, simples, não tem erro. Claro, eu acho que isso aqui é um look pra você usar no fim de semana. Quando você tá no litoral ou pra ir no parque, etc. Pra um ambiente interno, por exemplo, ir no shopping, ir no cinema, um restaurante. Alguma coisa do tipo. Eu recomendaria trocar o calçado. Colocar um slipper que tá super em alta. Ou um tênis bonito, pode inclusive ser branco. Um sapato do Oxide ia ficar perfeito aqui. E uma alpargata também. Não, alpargata eu acho que já é mais esportivo. Então eu ficaria no do Oxide. Eu gostaria também de chamar a atenção pro grooming do Vinícius. Aqui pra ficar num clima de verão, ele zerou a barba muito bom. E fez um corte de cabelo bem curtinho pra refrescar mesmo quando bater aquele vent. Baixinho na lateral e um pouco mais alto aqui em cima, mas não muito. A manutenção vai ser simples, ele não vai passar calor. Tá de parabéns. Silvius, você sempre tem boas observações. Vamos lá. Ah, vou falar um negócio, Pedrão. Esse look aqui tá perfeito, cara. Tá tão bom o look dele, Pedrão. Tão bom. Que ele não tá usando acessório e a gente nem sente falta, velho. Verdade, Silvius. E é tão simples, tipo, harmonizou cor. Peças ajeitadas, é isso, velho. Agora, o que eu gostaria que se ele visse o vídeo e comentasse é qual é o tecido das peças que ele tá usando. Ah, muito bem notado. Principalmente essa pergunta que eu não reconheci. Pra mim, esse aqui é um look nota 10. Se a proposta for, tipo, passear na beira da praia no final do dia, ir numa feirinha ao ar livre. Exato. Essas coisas assim. Muito bom, Silvius. Concordo com você. Mesmo sem acessório, velho. Concordo. Eu acho que ele foi por uma proposta mais minimalista. Também não sinto falta de acessórios. Eventualmente ele poderia colocar, mas não precisa. Ele poderia colocar. Mas não há necessidade. E senhores, não se esqueçam de dar uma nota pro look do Vinícius, hein? Porque todo mês a gente tá fazendo uma mini competição aí pra ver quem tem a média mais alta. E a gente manda um presentinho aqui do Moda Masculina.